Porque sim Esse canal é muito aleatório Então, se eu quiser postar vídeo ou não Sou eu que Sou eu que decide Podem me chamar de ruim Sei lá o que Sei lá o que Ou sou horrível Se é ruim, seu canal é ruim Não sou uma disso não Que é seguro vídeo Mas é sorrindo free fight Então pode me chamar de lixo nele Peguei uma Quatorze Vira vez dois Tem uma cabinha aqui Eita Sei que eu não vou ganhar essa partida Mas chegar perto É... Pode ser quase impossível Corre Corre Estou com a K P90 Silenciador Estou... Essas lindas Cheio de mundo que são desse jeito Nem sei o que eu estou com isso Vem 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 Pregueroso Paraná é nível 3 Carro nesse lugar aqui Mas não é bom, eu acho Porque tem um monte de carro Tem aquele carro novo bem ali Se alguém não pega Tem que tomar cuidado aqui Que vem vários carinhos Opa! Snipes Corre! Tem que subir aqui Tem que ter cuidado pra não ter cara Não quero morrer e perder meu Hunch Ah! Tá torto aqui Não sei Vamos Melhor que o Snipes Tá travado Tá travado Ai! Zuuum! 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 Pegou um Pegou um Gugumelo Gugumelo Gotoso Zuuum! 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 umas botas aqui pra ver se cara no... sabia que tinha cara? Sabia! Ah não! Por quê? Tome! Tem cara bem ali! Eita! Ah! Vou morrer! Ah! Vou morrer! Ah! Vou tentar atropelar! Ah! Agora morrer! 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 Sou até um pouquinho bom Só um pouquinho Ei, mira mais e quatro Ah não, peguei espaço Sem querer Ei, se eu perder eu não vou perder muito o rank Algum cara roubou o meu kill Sei lá Ei, carinha de moto Pode ser não, tem cara ali Opa, parece que tem um cara ali E vou pegar um kill Só para mim Fez quatro kills Bem easy até agora Não vou falar muito porque senão eu morro Ver se tem alguma coisa boa nesse airdrop Munição, munição, munição MW Blin Bom Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ali em cima joga morre drop bem aqui para completar o quadradinho tomara que venha a grosa que eu quero porque sim é o meu grau mas essa arma é incrível essa arma é boa de longe como que pode ter caralhino em cima da fábrica acho que tem não tem drop ali tomara que eu ganhei não confundi com o cara cadeira confunde era caramelo não confundi com vocês bom 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.